Vamos falar agora dos benefícios de uma noite bem dormida. Vamos lá. Os benefícios do sono em geral, né? Também é isso, não é uma noite só, é ao longo da vida, né? Ter esse hábito. Ajuda a memória? Sim, o sono é extremamente importante para a consolidação da memória. Por isso até que a gente recomenda que sempre os adolescentes, crianças que estão estudando, durmam bem para que elas no dia seguinte acordem e consolidem o que elas aprenderam. Isso é extremamente importante. É a fase de desenvolvimento do cérebro, então a gente está ali passando por várias questões de desenvolvimento do cérebro neurológico que precisam ser fundamentadas e que vão se sedimentar nessa fase, assim, né? Então, assim, hoje a gente tem um estímulo muito grande que atrapalha também o sono, né? Como a gente vai falar. E atrapalha, inclusive, na memorização. Isso se relaciona com o desempenho acadêmico também, né? O desempenho no trabalho. Melhora a atenção, não é? Isso é extremamente importante para todas as idades, inclusive para aqueles que trabalham, porque quem dorme mal e precisa de uma atenção muito importante no trabalho, como, por exemplo, dirigir ou lidar com máquinas e tudo, isso é extremamente importante, porque um sono ruim, de qualidade ruim, leva ao aumento de acidentes de trabalho, né? Isso é uma coisa que tem que ser bastante importante. E nos idosos também, a gente tem que ver que alterações do sono, doenças relacionadas ao sono, podem levar o idoso a uma maior sonolência e isso pode até, em alguns momentos, levar a diagnósticos de demência, mas antes a gente tem que ver se o sono realmente está bom, se tem alguma patologia relacionada ao sono que possa melhorar essa sonolência, essa concentração e esse déficit de atenção de idosos. Em relação à melhora do desempenho físico, isso é extremamente importante. O sono, ele é importante até para a restauração muscular e quando a gente dorme bem, a gente acorda com disposição para o desempenho de atividades físicas, que o exercício físico é tão importante na saúde quanto dormir bem, né? Sim, inclusive a gente vai falar sobre a relação de exercício físico e sono no programa de hoje. Concentração, né? Que a gente falou, também está ligado, né? Está tudo aí ligado. E aí a questão de auxiliar a prevenção de algumas doenças também, né? É, isso aí é bem comprovado, né? Que especialmente na privação de sono, quando a gente fala, ou seja, nós vivemos uma sociedade que quer estar ligada 24 horas por dia, né? Então isso faz com que o sono seja reduzido. E as pessoas têm que entender que o sono não é, se der, eu vou dormir. O sono é essencial para a vida, tanto é que a gente passa mais ou menos um terço da nossa vida dormindo, né? Então ele é extremamente importante. Então, assim, já tem vários trabalhos mostrando que a privação de sono, ela está ligada, sim, ao aumento do risco de doenças metabólicas e doenças cardiovasculares, né? Então dormir bem é essencial para que a gente tenha uma vida longa e saudável, né? E a gente está vivendo uma época de pandemia, né? Ou seja, é uma doença que acometeu o mundo inteiro, né? E a gente tem que lembrar que o sono bom, de qualidade, também é importante para a nossa imunidade, né? Então, assim, quando a gente dorme bem, a gente tem uma restauração imunológica, a nossa capacidade das células de memória é maior, né? Quando a gente não dorme bem, a gente aumenta o estresse, aumenta o cortisol, que é um hormônio liberado durante o estresse, e o cortisol, ele causa uma certa alteração na nossa imunidade, diminuindo as nossas defesas. Então a gente até tem recomendado quando as pessoas se vacinam, elas tenham uma noite de sono pós-vacina boa, porque isso pode influenciar até na capacidade, na imunogenicidade da vacina.